Conversa com o meu povo Como semear a esperança? A igreja celebra neste período o tempo do advento Abrindo o horizonte da plenitude prometida por Deus ao seu povo Na eternidade feliz a ser desfrutada junto dele Olhe ao redor para identificar as presenças de Jesus Salvador No dia a dia da humanidade e acolhe-lo sempre e de novo com o olhar da fé Neste tempo fazemos também memória da irrupção da eternidade no tempo Quando em Belém de Judá o verbo encarnado nasceu na simplicidade da gruta da natividade Para que todos os presépios viessem a atrair as gerações De forma a oferecer a perene novidade de Jesus Cristo Com tais olhares a igreja reconhece como própria a tarefa de anunciar Semear e cuidar da planta da esperança no coração das pessoas Jerusalém foi sempre destino de peregrinações Mas também de perseguições, guerras, destruições Os conflitos religiosos, ideológicos e raciais Acompanham até hoje sua história sofrida e martirizada Do nosso ponto de vista, pessoas que olham de fora, ela nos escandaliza No entanto, Deus nunca retira o seu olhar de misericórdia sobre a cidade santa Os profetas traduziram tal amor de Deus Em promessas consoladoras É lindo ouvir a palavra do profeta Baruque Que amanhã é proclamada nas missas de domingo Tira Jerusalém tua roupa de luto e humilhação E veste para sempre a formosura gloriosa Daquela glória que vem de Deus Põe na tua cabeça a grinalda gloriosa do eterno Deus vai mostrar o teu esplendor a tudo que existe debaixo do céu De Deus receberás então este nome, paz da justiça, glória do culto a Deus É que Deus já mandou cortar todo morro elevado, toda serra antiga Para aterrar os lugares mais fundos e aplanar o chão Afim de que Israel possa passar com segurança sob a glória de Deus Se ampliarmos o olhar Vendo o mundo de nossos dias A partir da cidade que tem a vocação de ser da paz É o significado da palavra Jerusalém Será possível verificar o quanto se encontra distante O sonho plantado por Deus no coração do seu povo Não só em Jerusalém, mas em todas as latitudes Os tempos que vivemos são machucados e martirizados A situação da Terra Santa e do Oriente Médio No seu conjunto é um ícone da vocação e ao mesmo tempo da frustração Dos planos de povos e nações Por isso, em nosso mundo, exatamente nesse tempo de conflitos O anúncio da esperança é fundamental Fundamental para os nossos mundos Fundamental para a Jerusalém ou as Jerusaléns Que possam existir em todos os cantos Diante de uma grande massa do povo de Deus Cuja planta da esperança já estava esmorecida Os chamados pobres de Javé, homens e mulheres Certos de que Deus cumpriria as suas promessas Mantinham o verdor do olhar para o futuro Naquele tempo, às margens do Jordão Apareceu um homem de hábitos austeros Cuja palavra atraía gente da Judéia e da Galileia Suas palavras não eram propriamente mansas Mas extremamente exigentes Voz de quem clama no deserto Preparai o caminho do Senhor Endireitai as veridas para ele Todo vale será aterrado Toda montanha e colina serão rebaixadas As passagens tortuosas serão endireitadas Os caminhos esburacados serão aplainados E todos verão a salvação que vem de Deus João Batista propôs que as veredas Viessem a ser aplainadas Abaixe-se o orgulho humano Preencham-se os vales da falta de abertura para Deus A fé esmorecida da esperança apagada Pelas demoras da história Um tempo novo se avizinha E João tem certeza De que chega aquele que é o Senhor da esperança Em Jerusalém Ou em qualquer outra paragem do mundo de hoje Como espalhar de novo A semente da esperança Quando tudo aponta para o agravamento das muitas crises Anunciadas ou em curso O mesmo João Batista Noutra ocasião Apontou para aquele que é o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo A esperança A esperança nasce onde e quando as metas são bem definidas Os objetivos são claros Supera-se a instabilidade de instituições e pessoas Supera-se a indefinição de leis e de normas na vida social Os que têm fé Começam para semear a esperança Por atualizar continuamente o seu grande ideal Que é o segmento estrito e decidido De Jesus Cristo No caminho do discipulado Que forja os missionários Provados pelo fogo das provações Mas dispostos a serem coerentes Com as escolhas feitas Irmãos e irmãs Não tenhamos medo de sonhar Com a cidade da terra Como glória do culto a Deus Para a sociedade Homens e mulheres de boa vontade Sabendo que são amados por Deus Saibamos propor Que podem assumir um ideal Expresso num sonho do profeta Para renomear as nossas cidades Que bom Se chegarmos a isso Chamando-as Paz da justiça Ainda que nos pareça estar distantes disso Não esmureçamos no caminho Depois Para ser semeadores da esperança É necessário Transformar por dentro As atitudes das pessoas É de São Paulo Que trazemos orientações Carregadas de sabedoria Adequadas para todas as épocas Mormente para a nossa Eu peço a Deus Que o vosso amor Cresça ainda mais E cada vez mais Em conhecimento E em toda a percepção Para discernir-lhes o que é melhor Assim estareis puros E sem nenhuma culpa Para o dia de Cristo Cheios do fruto da justiça Que nos vem por Jesus Cristo Para a glória E louvor de Deus Para ser semeadores da esperança Cresça nosso amor a Deus E ao próximo Tarefa que não pode ser delegada Em qualquer hipótese Quem não se lança diariamente No amor e no serviço Mas se resguarda em atitudes defensivas Diante das complicações do mundo Perde a batalha A que todos somos chamados É ainda João Batista Apaixonado pela verdade Que aponta o teor do comportamento do cristão Que deseja ser semeador da esperança No mundo repleto de contradições Pela verdade João Batista Enfrentou os poderes do seu tempo E foi absolutamente coerente Com seus ideais Inteireza de vida É joia rara em nossos dias Quando os altos cargos do poder Emanam o mau cheiro da corrupção Ou quando as pessoas se acostumam Com um ajeitamento escandaloso De seu comportamento No entanto A outra dimensão a ser cultivada Pelos semeadores da esperança Justamente a capacidade Para ver e apontar o bem que é feito Valorizando os pequenos ou grandes gestos A generosidade que se multiplicada Malgrado todo o egoísmo existente Vai se espalhando Em dias de final de ano Pululam as atitudes de abertura ao próximo A sensibilidade diante do sofrimento alheio As visitas carregadas de sentimento e de afeto Não desprezemos os gestos das pessoas O bem que é feito Sempre semeia a esperança E abre novos horizontes Deus não esquece nem menos Um copo d'água Dado por amor São sinais Da esperança Que é plantada Caríssimo irmão Caríssimo irmão Daqui a pouco estamos de volta Conversa com meu povo Caríssimo irmão Caríssimo irmão Um grande abraço Para todas as pessoas Que neste sábado Participam da missa Inauguração de mais duas casas Na fazenda da esperança É o trabalho social Da arquidiocese Junto com a obra social Nossa Senhora da Glória Que é levado para a frente De uma forma muito importante E muito bonita Desejamos que nosso senhor Abençoe todas as pessoas Que temos ajudado E que agora com essas duas casas Que são inauguradas Nós possamos acolher Mais ainda as pessoas Que nos procuram E que querem encontrar Este caminho ligado A evangelização Para a recuperação Das drogas Deus abençoe A todos os que participam Desta festa de inauguração Hoje à tarde Com a missa Às 15 horas Amanhã Eu farei a ordenação Do seminarista Gessé Como diácono Lá na paróquia De Nossa Senhora Das Vitórias No Almir Gabriel Um grande abraço Ao Pai José Possidoni A todos os seminaristas A todo o povo A família Do novo diácono Gessé Deus abençoe Por todas essas realidades Bonitas que acontecem Em nossa igreja Aliás um tempo privilegiado Final do mês De novembro A ordenação De dois sacerdotes Ocasiões No início do mês De dezembro Celebrações De compromissos De votos De tomadas de hábito Na comunidade Sementes do Verbo A alegria Dessa ordenação Que acontece Neste final de semana Neste domingo Depois Ainda neste mês Temos a ordenação Diaconal Do seminarista Divã Da missão Belém Que vai acontecer Dia 29 E daí por diante No início do ano Outras ordenações Celebrações Compromissos De comunidades Graças a Deus A vida religiosa Que vai crescendo E se expressando E se expressando Cada vez mais E de forma melhor Deus seja louvado Por isso E agora vamos A algumas perguntas Que as pessoas Nos mandaram São perguntas Vindas de paroquianos Lá da paróquia De Cristo Rei A primeira pergunta É de Rui Giovanni Eu queria saber Como o escoroinha O grupo do escoroinha Deve exercer Sua função No congresso eucarístico Muito obrigado Rui Giovanni Pela sua pergunta É claro Que nem todos Poderão servir Em todas as missas As missas Para o serviço Nós teremos que Organizarmos De forma que o serviço Seja feito Com um número Que não pode ser Muito grande Mas na abertura Do congresso eucarístico Vai ser dia 15 De agosto De 2016 A celebração De abertura Vai acontecer Às 17 horas Lá no estágio Do mangueirão Às 15 horas Sairá da paróquia Do coração eucarístico De Jesus Ali bem perto Do mangueirão Sairá a procissão De todos os acóltos E coroinhas Todos os servidores E servidoras Do altar Da arquidiocese Na realidade Vocês farão A procissão De abertura Do congresso Eucarístico Nacional Vai ser Uma celebração Lindíssima Porque Os acóltos E coroinhas Todos os servidores Do altar Farão o grande Abraço Do mangueirão Vai ser lindo Vai ser uma oportunidade Muito bonita Porque vocês É que farão Esta manifestação De abertura Do congresso Eucarístico Nacional E depois As outras coisas Que vocês poderão Participar Conosco Será muito bonito Viver tudo isso Junto com vocês A segunda pergunta É de Simone Silva Eu gostaria De saber Dom Alberto Com base Nas reflexões Do sino Das famílias Com relação As famílias Quais seriam As ações De acolhimento Aos casais De segunda união Muito obrigado Simone A sua pergunta É recorrente Ela tem vindo De várias formas E de pessoas diferentes O grande princípio Que o Papa Francisco Tem insistido E que o sino Das famílias Também insistiu É o do acolhimento Porque muitas pessoas Pensam que acolher Significa agora Vocês podem comungar Sabemos que existem Situações Que impedem A pessoa De comungar Também na nossa família Quando alguém Tem alguma situação De uma dieta No caso da família É a parte Da alimentação Física Às vezes a pessoa Não pode Se alimentar De alguma coisa Não fica fora Da família Também na família Da igreja Por uma circunstância Por um passo Que a pessoa deu E não se trata De fazer julgamentos Ela não pode Receber a absolvição E a comunhão sacramental Mas pode participar De tantas coisas Na vida da igreja E nós temos Muitas situações De casais Em segunda união Que poderiam Ter a solução O nosso tribunal Eclesiástico No ano passado Só o tribunal De Belém Que é o mais ágil Que existe Em nossa região O nosso tribunal Resolveu 110 situações De casamentos Que Se comprovou Não tinham sido Efetivamente Válidos Então há muitas situações Que as pessoas Podem procurar Esta ajuda Há situações De pessoas Que poderiam se casar Eu tenho dado A chamada Sanação na raiz Que é uma espécie Com todo o presbitério Por que que não coloca Isso eu já venho batendo Numa tecla Há muito tempo Não coloca a história Da Nossa Senhora de Nazaré Do aparecimento De Nossa Senhora de Nazaré De quando ela apareceu Nos livrinhos Da novena Porque Eu Eu tenho assim Em casa Eu tenho um bocado De coisa anotada E quando chega Essa época Do sírio As crianças Procuram Porque tem As professores Sempre passam assim Trabalhos Para eles Sobre o sírio Então sempre Eles vão em casa E eu já tenho Tudo copiado Um bocado de coisa E gostaria Que eu O nosso bispo Colocasse Nos livrinhos Para o ano Daqui para frente Nos livrinhos Toda a história Onde ele achou Como achou Ele gostaria De colocar No livrinho Porque A dificuldade Com as crianças Quando chega Essa época Ele não sabe E não tem Uma história Que alguém Conte para eles Eu já tenho Um bocado de coisa Copiada E coloco lá Para eles Quando eu me procuro Seria muito bom E eu já venho Batendo na teca Há muito tempo Eu agradeço A gentileza De vocês E a TV Nazaré Muito obrigado Sr. Arthur Primeiro Fico contente Por saber Que o senhor Guarda Muitas coisas Que dizem Respeito Ao sírio De Nazaré Faça isso mesmo Guarde tudo A isso que o senhor Tiver Para servir A pessoas Da sua comunidade Paroquial Eu vou levar Eu vou levar Sua sugestão Para a diretoria De evangelização Do sírio Para que Acrescentem No próximo Livrinho De peregrinações Uma página Com esse resumo Da história Da devoção A Nossa Senhora De Nazaré Aqui em nossa Arquidiocese de Belém Última pergunta De hoje Teodoro Tavares Mas não é o Dom Teodoro É Teodoro Tavares Da paróquia De Cristo Rei Gostaria de saber Dom Alberto Se é necessário Uma pessoa adulta Desejar ser batizado Se é necessário De fazer Um ano de preparação Para ser batizado Senhor Teodoro Muito obrigado Pela sua pergunta Que é muito importante Quando nós Temos a preparação Do batismo De uma pessoa Jovem ou adulta Primeiro não se preparar Somente para o batismo Para o batismo Para a crisma E para a primeira comunhão O tempo De preparação Depende muito Do estágio De conhecimento E de prática Em que essa pessoa Se encontra A avaliação Cabe Não só Ao grupo De catequistas Da paróquia Mas sobretudo Ao parco Da paróquia Porque nós Encontramos Algumas pessoas Que o Espírito Santo Já preparou De forma maravilhosa Para o batismo Eu Então numa vigília Pascoal Entra um rapaz Na igreja E Todos ali Com idade pequena Uma senhora Chegou perto dele E disse Mas quem é você Nós não o conhecemos Ele se voltou Para ela E disse assim Eu acredito Em tudo aquilo Que vocês estão Vivendo aqui Ah mas você Aguarde Vamos acompanhar Ficou ali Terminada a Santa Missa Da vigília Pascal Essa senhora Levou o rapaz Para conversar Com o padre Na sacristia Da igreja Ele se voltou Para o padre E disse assim Tudo que vocês Estão vivendo É aquilo que Eu acredito Eu aprendi Tudo Comprando Um catecismo Da igreja católica E eu descobri Que é isso Que Deus quer Que eu viva O padre Ficou muito Impressionado Aí o rapaz Perguntou Para ele Assim Como lá Nos atos Dos apóstolos O que impede Que eu seja Batizado O padre Batizou aquele rapaz Ainda naquela noite De páscoa Sem nenhum Tempo de preparação Porque viu que O Espírito Santo Tinha andado A frente Quando esse rapaz Saiu Da fonte Batismal Se volta Para o padre E diz assim Eu sinto Que nosso senhor Agora me chama A ser sacerdote Esse moço Foi apadrinhado Por esse amigo meu Que trabalha Lá na China E hoje É sacerdote É padre Numa diocese Lá nos Estados Unidos Trabalha Para a evangelização Deus fez Deus fez Do jeito Que quis Então Senhor Teodoro As coisas Dependem muito Da situação De cada candidato A vida cristã Desça sobre todos A bênção De Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo E permaneça Para sempre Amém A bênção A bênção Legenda Adriana Zanotto